Música Malu? Tô aqui! A Bia tá te chamando lá fora, posso deixar ela entrar? Pode sim, eu já tô arrumando o quarto Fala que eu tô esperando ela aqui Tá bom, já volto Oi Malu! Bia! O que você faz aqui? Quanto tempo? Achei que você tava viajando É, eu tava, mas voltei ontem Eu queria falar com você sobre uma coisa É um projeto novo Projeto novo de quem? É lá da escola E essa cestinha? Ah, é sobre isso mesmo que eu vim falar Ah, tá Tô vendo que tem dinheiro aí, né? É, tem um pouquinho É que lá na escola, a professora criou um projeto Pra ajudar um abrigo de animais Ah, tipo cachorro e gatinho? Isso Bom, eu comecei hoje Consegui juntar algumas moedinhas E aí, eu vim aqui te perguntar Se você tem alguma moeda pra ajudar também Hum Poxa Eu acho que por aqui eu não tenho nenhuma Posso pedir à mamãe se quiser Ah, ela deu algumas moedinhas que ela tinha Xiii O que eu faço então? Pera aí, vou ver se eu acho alguma por aqui E aí, encontrou? Não Não tenho nada Ah, eu queria ajudar Ah, não tem problema, Malu Você não tem, eu entendo Ah, mas eu queria ajudar É sério Como eu faço pra arrumar dinheiro? Bom Eu não sei Minha mãe sempre fala que isso não é coisa de criança Mas, se você quiser saber Eu até tenho uma ideia É, eu sei que não é coisa de criança Mas é para uma boa causa Qual ideia que você tem? Me fala Suas ideias são ótimas Bom Lá na minha casa Tem um carrinho de pipoca Que era do meu pai E ele não usa mais A gente podia vender pipoca Pra criançada aqui da frente Menina, você é um gênio Vou pedir permissão, mamãe Tá bom Vou ficar te esperando aqui Pronto Temos o carrinho e a pipoca Que maneiro E você já fez a pipoca Legal Bom Meu pai me emprestou Ele falou que Eu preciso tomar cuidado É um dos tesouros dele E quanto a isso Nem se preocupe E sobre vender Eu me garanto Mas O que a gente faz agora? Agora a gente chama os clientes Tipo assim Olha a pipoca Quem quer pipoca O carrinho da pipoca chegou Uhul Chegou o carrinho da pipoca Quem quer pipoca? Olha a pipoca Deliciosa e quentinha A manteigada Poxa, parece que não vem ninguém É Tá meio parado aqui hoje Acho que a gente não deu muita sorte É Um carrinho de pipoca? Essa novidade por aqui É Ultimamente Todas as minhas dias Estão sendo dias de sorte Que coisa Ah meu Deus O que foi? Olha quem tá ali É a Maggie E o que que tem? Espera Oi Pipoquinhas Eu sou a Maggie Hum Que bonitas É Com licença Maggie Oi Tudo bem? Sim Esse carrinho de pipoca É seu, Malu? Bom Não é bem assim Mas eu tô vendendo pipoca Ah, tá bom Você quer comprar? Não Não tem dinheiro Ah, ok Então Então vai brincar pra ali Ó Vão lá Tô te chamando Não tem ninguém me chamando ali Por que que você tá expulsando a Maggie? Ai, ai, ai A Maggie com comida Não dá certo Ela pode acabar com o nosso negócio Viu? Sério? É Você não tem ideia Uau Isso aqui é incrível Ah, meu Deus Como que você foi parar aí dentro? Maggie Sai daí Ah, não Sai não Tá muito bom aqui dentro Maggie Não faz isso As pessoas vão comer essa pipoca Meu Deus Essa sua irmã é estranha É Ela tomou banho? Aposto que não Maggie Como que você entrou aí? Olha Como eu entrei Eu não Tenho ideia Mas aqui tá muito incrível Esse cheirinho de pipoca Ah, não Maggie Sai daí Sai daí De dentro Sai daí Sai, 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 sai Olha Ela até poderia sair Mas é mais forte que eu Sente só esse cheirinho de pipoca, Malu Mas Maggie Essa pipoca é pra vender Não é pra você tomar banho Ela não tá tomando banho Ela vai comer tudo Pode ter certeza Eu vou dar um jeito nisso Como? O que você vai fazer? Eu quero morar aqui pra sempre Maggie Não tem jeito mesmo de você sair daí? A gente precisa vender essa pipoca Ah, minha Eu não quero Mas como eu resisto a essa pipoca deliciosa? Ela já saiu? Não E tá com medo que eu der pipoca Ah, peraí Maggie Olha só Tem uma rosquinha Você ama rosquinha, né? Vem aqui fora a sua favorita Morango A minha favorita é chocolate Ai, meu Deus Me confundi Maggie Eu trouxe um croissant Um croissant? Ih, desculpa Mas eu não posso Tocar um bocadinho de pipoca Ai, ai, ai Maggie Olha o docinho Hum, seu favorito Olha aqui, olha aqui Sem pegar Não, fica pra outra vez Vai comer pipoca Ai, Maggie Malu É melhor desistir A fome da sua irmã é demais Não vai ter jeito? Ela tá deitada dentro da pipoqueira, Malu Pipoca, pipocão Enchendo o barrigão Já faz meia hora que a gente tá aqui Malu É melhor a gente desistir Ela não vai sair Quer saber? Eu também acho Melhor a gente esquecer essa história de pipoca E aí, gente? Maggie? Ela saiu? Aham Não acredito E o que te convenceu a sair? Acabou a pipoca Você tem mais milho? Aham Era o último pacote Ah Esse negócio de vender não é com a gente mesmo Na verdade, a gente só não deu sorte É Vamos pedir ajuda à mamãe mesmo? Tá bom Vamos lá Vamos Ei Oh Eu queria comprar pipoca Oi Alguém? Ah, que coisa Sempre chego atrasado em tudo Tchau Pronto Tchau Legenda por Sônia Ruberti